Ae, bate continência aí pro hit dos Mandela que os menores chegou no baile, caralho Respeita a tropa, porra DJ David, DJ Granfido, solta a putareia, porra É ser hit de Mandela pra tocar nos Mandela É ser hit de favela pra tocar nos Mandela Cê já tá com a lata na mão, com a balinha num copo Cê já tá com a lata na mão, com a balinha num copo Chacoalhando a raba encaixando a posição 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 DJ David, DJ Granfido, solta a putareia, porra Esse é hit de Mandela pra tocar nos Mandela Esse é hit de favela pra tocar nos Mandela Pega a cor, pega a cor, tranca no chão, na frente do Megatron Pega a cor, tranca no chão, na frente do Megatron Pega a cor, pega a cor, tranca no chão, na frente dos Paredons Pega a cor, tranca no chão, na frente dos Paredons Cê já tá com a lata na mão, com a balinha no copo Cê já tá com a lata na mão, com a balinha no copo Cê já tá com a lata na mão, com a balinha no copo Cê já tá com a lata na mão, com a balinha no copo Chacoalhando a raba, encaixando a posição